Antes de convidar os colegas para bater um papo, vamos falar de turismo, né? É uma máquina que movimenta essa nossa região fundamental. Como faz diferença na economia e na vida das pessoas. São lugares lindos como esse, né? Para se visitar em todos os cantos, não faltam. Há uma década, essas belezas são retratadas na revista Show Me, que está aqui na minha mão, né? A publicação está completando 10 anos de prestação de serviço para quem quer viajar pelo nosso belo estado. Neste ano, além do turismo responsável, né? Em tempos de pandemia, que está muito complicado, há uma novidade. O lançamento de uma plataforma digital com conteúdos exclusivos sobre o turismo do estado. Dá mais dinamismo e deixa, é claro, muito mais atrativo e gostoso de se buscar um lugar seguro, né? E também incrível para se visitar. Um estado de belezas naturais. São 500 quilômetros de litoral, paisagens, lugares paradisíacos e uma revista para contar tudo de belo que há por aqui. A revista Show Me está completando 10 anos. A cada verão, uma nova edição, com exemplares distribuídos gratuitamente. A gastronomia, as praias, as festas tradicionais, o artesanato local, tudo retratado na maior publicação especializada sobre turismo de Santa Catarina. Ao completar 10 anos, os leitores da revista estão ganhando um presente. Agora, o melhor do turismo de Santa Catarina tem uma plataforma digital. As dicas, os roteiros, os atrativos do estado ficam disponíveis em poucos cliques. Os conteúdos ficam dentro do portal ND+. A partir de agora, para programar a viagem, basta acessar ndmais.com.br barra showme. As cidades turísticas aparecem logo no topo do portal e basta escolher o destino. Também é possível fazer a pesquisa por tipo de experiência procurada. Aventura, compras, ecoturismo estão entre as opções disponíveis. E todo o conjunto de reportagens produzidas pelo Grupo ND também estão ali no novo espaço, que já nasce como referência para quem quer viajar pelo estado. O principal conceito dessa plataforma é o conceito de experiência. Então, os visitantes podem acessar a plataforma, selecionar que tipo de experiência eles desejam passar aqui no estado, desde cultura, gastronomia, aventura, compras. Vamos ser a maior plataforma sobre turismo aqui no estado. E agora, daqui em diante, cada vez mais digital, cada vez mais online, agregando muito conteúdo sobre Santa Catarina. Em 2021, o turismo tem um desafio. A pandemia impôs novos hábitos e uma nova forma de viajar. Atenta a esse cenário, a edição 10 da revista Show Me entrega 106 páginas de conteúdo, que tem o selo de Turismo com Responsabilidade. Para o presidente da Santur, a publicação consolida a conexão com as demandas do setor, ao apoiar a promoção de viagens seguras. Sabemos do momento que o setor está enfrentando e desejamos cada vez mais divulgar a maneira responsável como o turismo está lidando com a pandemia. É só desta maneira, com a participação de todos, que vamos superar este cenário. Belos destinos, contato com a natureza, são inúmeras atrações que Santa Catarina oferece para aproveitar o momento mais esperado do ano. Na temporada em que o descanso e a responsabilidade andam juntos, a revista Show Me mostra o caminho para o turismo seguro. Muito legal, né? Vamos avançar nessa conversa? Tem duas feras comigo aqui ao vivo hoje. Presidente do Grupo ND, Marcelo Correia Petrelli. Presidente, prazer estar com o senhor mais uma vez. E o presidente da Santur, né? Leandro Mané Ferrari, que vai falar um pouquinho mais de um setor que é fundamental para o nosso Estado. A gente avança com uma plataforma online, traz e agrega muita coisa bacana e mostra mais uma vez a importância do turismo no nosso Estado, presidente. Boa tarde, Polito. Boa tarde, equipe aqui. Boa tarde, Mané Ferrari. Boa tarde, telespectador do Estado. Quer dizer, o grupo de comunicação tem que se propor a toda e qualquer oportunidade, a necessidade de fazer a melhor comunicação. A gente dá leitura muito clara. Primeiro, o Estado é um dos Estados que mais recebe turistas do Brasil, conhecido nacionalmente e internacionalmente. Então, quer dizer, as pessoas, eu sempre comento o seguinte, você decide o teu destino durante 11 meses. Você economiza o teu dinheiro, o teu salário, e você faz uma escolha de responsabilidade, porque é só aquele mês que tem férias. Então, é muita responsabilidade você ir àquele destino. Então, aquele destino tem a obrigação de melhor receber as pessoas que optaram por estar lá. E informação é, com certeza, um dos elementos mais relevantes e preponderantes para você estar bem informado quando você chega, e aí você poder tomar as decisões aonde gastar o teu tempo e o teu capital naquele destino para que você possa sair mais, vamos dizer assim, encantado, para que você possa, no boca a boca, promover as pessoas que irem vir aqui pelas experiências que você teve por melhor informação e poder também retornar, por que dizer, não dizer isso. Então, a credibilidade está na informação. E como o grupo de comunicação é fornecer. A revista é o décimo ano, agora tem esse portal da internet, como disse ali o Jean, que é de você ter as experiências, de você acessar. E o portal é uma coisa aberta para o mundo todo. Então, é mais uma coisa atrativa, para as pessoas terem curiosidade, porque ouviram falar de alguma notícia, eu vou lá acessar a Santa Catarina, meu destino, tem milhares. Amplia essa conexão. Sim, sem dúvida. E é uma revista que não existe no Brasil, quer dizer, esse formato, com esse tipo de conteúdo de serviço, porque é um conteúdo das pessoas saberem o que acontece lá em Piratuba, nas águas termais, o que acontece no litoral, o que acontece na serra. Turismo não é só o litoral, não é só a praia. Turismo é um conjunto todo. Então, a gente está muito feliz por estar entregando a décima edição, uma edição que está lá com o turista gratuitamente entregue, uma estrutura que nós viabilizamos desde São Francisco até Garupaba, principalmente, e nas grandes cidades, no estado inteiro, nos hotéis e nos pontos que o turista frequenta. Então, está dentro do apartamento. A pessoa recebe, está escrito aqui, esse exemplar é seu. Como diz o diretor Bertolini, a gente tem reposições durante o verão, porque as pessoas levam para casa e tem que levar para mostrar as nossas belezas para as outras pessoas aqui que ou, eventualmente, querem voltar ou que não conhecem, então querem conhecer. A gente está muito feliz porque é o propósito do Grupo ND, né? Servir melhor a informação para que as pessoas com a informação tenham melhor o seu dia a dia, né? Isso que é legal, porque não fica só no trivial, não fica só no que as pessoas já conhecem. Vai além. Tem muita coisa bacana para se conhecer, né, Leandro, em Santa Catarina? Na verdade, a gente até já mudou o texto, né? Nós temos os cânions, nós temos as águas termais, nós temos o turismo rural, nós temos a serra e nós temos até mar, na verdade, aqui em Santa Catarina. Então, quer dizer, a gente tem um mundo dentro de Santa Catarina a ser explorado. E esse veículo, essa comunicação chegando, de fato, no quarto do hóspede, chegando para todos, isso é muito bom para a gente fomentar o turismo em todas as nossas regiões. Nós precisamos fazer com que turista conheça mais todas as regiões. Até próprio catarinense acaba não conhecendo, né? Santa Catarina e as 13 regiões turísticas que a gente tem. Então, parabéns, Marcelo, mais uma vez, né, Polito, por agora também um portal que todos podem ter acesso, né? E quem chega na nossa Santa Catarina vê agora um turismo responsável, um turismo de qualidade, onde a gente tem trabalhado e muitos protocolos para bem atender quem chega e quem nos visita. A gente sabe que o que vai prevalecer agora é o turismo regional, só que esse turista regional, ele pode circular com mais segurança dentro do nosso Estado para conhecer nossas belezas. O governo do Estado, a Santura, agradece, agradece, porque quanto mais informação chegar na mesa do nosso turista dessa maneira, isso vai fazer com que a gente dê o gostinho de quero mais, né? Ele vem para uma região, ele vai vir aqui, vai ver Piratuba, por exemplo, e, por exemplo, pô, até agora eu vou me programar para ir a Piratuba. Então, essa interação e esse conjunto, a informação chegar com responsabilidade, como tem aqui mostrando o turismo responsável, acho que esse é o caminho. Marcelo, e o que engrandece ainda mais é o fato da visão estratégica do regionalismo, né? Sim. Mais uma vez, muito presente e que valoriza todo mundo, sem exceção, de norte a sul, de leste a oeste. O brasileiro precisa entender que ele tem que, primeiro, nós temos que melhorar as condições para que ele tenha o desejo, né? O desejo de conhecer a sua estrutura próxima, o seu estado, quer dizer, quem não quer conhecer São Bento, quem não quer conhecer Piratuba, quem não quer conhecer Curitiba, conhecer Joinville, quer dizer, os atrativos dos detalhes de cada região têm que ser muito difundidos para as pessoas terem o desejo e fazerem no seu entorno. A pandemia trouxe um conceito de novo consumo do turismo, né? Que será o entorno, né? Então, por isso, mais serviço e as pessoas precisam estar mais preparadas e desejosas por isso, né? Então, acho que esse é o propósito aqui, de fazer o turismo ser o turismo de ano todo, fomentado principalmente pelas pessoas do entorno e, a partir daí, ser autosustentável e ser uma grande indústria, né? Altamente líquida e que tem um emprego e renda enorme, que distribui a renda de uma forma muito saudável, porque o turismo, ele tem o grande empresário e o microempresário, né? Aquele que vende artesanato, etc. E esse é o conjunto. Claro que ele tem que dizer que a pandemia, ela está no meio de nós, nós precisamos tomar cuidado em relação ao turismo, principalmente, não relaxar nos comportamentos e não agredir. Quer dizer, é para usar máscara? Usar máscara. É para ter o procedimento do empresário, né, Mané? O empresário, ele tem que ter Ferrari, ele tem que dar o seu exemplo. O hotel tem que dar o protocolo e as pessoas têm que respeitar e o empresário tem que impor isso, né? Para que a gente possa ter o mínimo de risco de contagem, passar essa temporada tendo sucesso no turismo, tendo sucesso na economia, mas sem agredir a saúde sinônima, né? Daqui para frente, visão para o primeiro trimestre, acha que pode contribuir ainda mais nessa construção? Eu acho que o portal, sim, né? Porque o portal, ele permite que as pessoas... A gente vai divulgar muito, vai fazer parte da nossa plataforma de divulgação em todos os nossos programas regionais, estaduais, os comunicadores de vocês todos, fomentar acessar o portal. Para que, repito, as pessoas queiram, no final de semana, fazer aquela viagemzinha de 80 quilômetros, 100 quilômetros, fazer um bate-volta, dormir uma noite e voltar. O pessoal da terceira idade, como não tem o trabalho, está aposentado, ele pode ir dentro de semana. É importante que o turismo também entenda uma coisa, né? Os custos têm que ser acessíveis, né? Eu acho que os custos do turismo, por ser um turismo mais contínuo, precisa ter um custo mais acessível. As pessoas vão dizer, ah, vou pro exterior, porque é mais barato, né? Então, nesse sentido, o turismo nacional precisa amadurecer nessa estrutura e ter custos mais acessíveis, para que você possa constantemente estar na rede hoteleira, nos restaurantes e assim por diante. Senhores, é possível colocar no telão, podemos colocar, gente? No telão, o portal online, está ao vivo, a gente consegue plugar ali rapidamente para poder visualizar como é que ficou, não só a estética, mas o conteúdo por si só, né? É fácil de se movimentar através dele, é fácil de conhecer não só os pontos que já são amplamente divulgados pelo Brasil, mas também esses cantinhos gostosos que muita gente talvez não conheça e vai ter a possibilidade de se conectar através do portal, que com certeza vai trazer resultados excepcionais. Ainda mais num momento tão complicado e complexo como esse que nós estamos enfrentando. Vai lá, né? O Zoológico Pomerode, por exemplo, adoro levar meus filhos nessa região. Vai por UBC, para Campo Alegre, para Timber do Sul, para Tubarão. Vai conhecer cada pontinho excepcional dessas localidades e vai ver como Santa Catarina é ainda mais rica do que aquela que nós já imaginamos e desejamos todo dia. E turismo é a experiência do desejo. A gente abre uma revista, aquelas revistas que têm em aviões, né? Você abre a revista e, pum, mas eu quero conhecer esse destino. Já chega em casa, já começa a procurar, quando é que eu vou, quando é que eu não vou. Então é dar essa oportunidade para as pessoas se enxergarem, ter experiência, desejarem e se organizarem e consumirem, né? É isso. Presidente, parabéns pela iniciativa do grupo, né? Acho que acerta muito. E a torcida grande para que o Estado também venha junto, né? Eu não tenho dúvida, porque, assim, nós temos hoje, né, o turismo conhecido como, aqui em Santa Catarina, turismo de verão. E não é mais isso. Nós temos turista e turismo para o ano inteiro, para todas as estações do ano em Santa Catarina. E é bem isso que o Marcelo falou. O turista vai chegar aqui, ele vai estar aqui no verão, hoje, num hotel aqui no verão, ele vai ver, vai saber que nós temos lá os cânions. Nós temos a capa dócea brasileira lá nos cânions do sul. Então, quer dizer, a gente tem tanta coisa linda que acaba não chegando na prateleira do turista. E esse é mais um veículo. Mas a gente tem uma coisa que tem que falar para os telespectadores provocar isso, uma questão da prefeitura. Quer dizer, é muito importante que a prefeitura e as forças econômicas se unam nas cidades para exatamente isso. Levar aquela informação que tem na cidade é coisa, por exemplo, lá em Espírito Santo, tem uma pedra azul. Não é uma pedra azul, mas é maravilhosa todo mundo que ir lá visitar por causa da pedra azul. Então, todo município tem uma pedra azul, né? E é que as pessoas precisam conhecer e saber que existe para querer ir, né? Então, essa questão da comunicação, do entendimento de levar essa informação é fundamental. E as forças, elas têm que se organizar para que possam... Os produtos têm que chegar na prateleira, né? Exatamente. Os produtos têm que chegar. Então, para isso, a comunicação é muito importante. Acho que todo mundo tem que estar unido, ainda mais nesse período, como o Marcelo bem falou, nós criamos ali o Viagem Mais Seguro Santa Catarina, que é um selo de segurança para mostrar que nossos ambientes turísticos estão seguros e estão regrados. Então, nós precisamos, é isso, de um de todos os esforços, principalmente agora na pandemia, para alavancar cada vez mais o turismo em Santa Catarina. Legal. Leandro Mané Ferraro, presidente da Santur, com a gente ao vivo, presidente do Grupo ND, Marcelo Correa Petrelli. Senhores, obrigado. Muito obrigado. Um ótimo Natal, excelente ano novo para ambos. Um Natal para todos. Muito obrigado. Para todos. Obrigado.